Pica aí com o Nikolbek, o Luka desforografe, o Krad, o Laki, o Forrester e o Elian, o próximo simple ucraniano, que eu não sei se ele é ucraniano ou é russo, mas ele joga bem, cara. 4x4, olha a balinha do Woody aí, deixou o Forrester miadaço. O time da Entropique já clica na C4, MBR abandonou o bomba, cara, e vem o defuso direto, tem que matar. Já vai conseguindo a primeira eliminação, vai defusando a C4, e aí, defusou e pegou. Que reflexo foi ele? Esse, 3x3 agora. Hum, merecia, hein. Beleza, bolts, bolts, boltalha com duas eliminações, o round tá aberto. Nossa, aí a Molotov quicou onde não deveria quicar, né, mas tudo bem. Tudo bem, pode ter metido um fake aí, ou não, né, ou não, é Forrester contra Exit. É, 1x1, Exit tá bem, Exit tá bem, Exit tá bem, 1x1, Exit! Já pescando aí o primeiro jogador, e olha o BRN, hein, vai crescendo lá na A, cara, acelerando, já deletando o Forrester. 1x1, mais aí pro time da MBR, teve a vingança do Krad, agora 4x3. Atira, atira nele, cara, atira nele, velho, atira nele. 4x2, e olha, olha o luck de AWP, hein, mano. Isso aqui, cara. Merece, né? Merece, né, velho? Parou, parou, parou. Beleza, Exit consegue aqui o pra cima deles. Exit do céu, mais uma bela bala. 2x1, agora Forrester tá por ali. Vai fazer a Hezinha que pode finalizar o Exit, hein, vai ficar no 1x1. Beleza, kill do Forrester agora. O Boltz tá no clutch. 1x1, Forrester contra Boltz. Entra na mira, entra na mira, Forrester. Entra na mira. Não é bagunça aí esse time aí do CIS. Captura. Nossa, os malucos se mataram aí, cara. O maluco matou o amiguinho, velho. Vai pra onde, Forrester? AC4 na base. Ele já vai chegando à defesa aí também da Entropic, ó. O Lack tá aqui dentro da rosquinha, só pegando informação, meu amigo. O spray quilométrico aí pra cima do Exit. Agora a gente não tem mais pra onde ir. Tem que ir pra B mesmo. Forrester vai abrindo, vai levando o primeiro e o segundo. Vai buscar ele em casa, Torton. Vai buscar em casa, velho. Vai buscar em casa. E vai buscando mais um. O BR já sabe que é na A. Já vai trazendo mais um aqui o BR. Agora é só jogar o que sabe. 5x3. O time TR vai crescendo ali pra região do templo. Mas aí, vão entrando na mira do Exit. E do Woody. É só o Nickelback vivo. Vamos trazer esse pra casa, meus amigos. É ponto. O que que tá acontecendo? O Boltz vai abrindo pra trazer mais um bom talha com duas eliminações. E agora o Elian. Já cai também. Calma, Boltz. Calma, Boltz. Ele só tem 8 anos, cara. Calma aí, cara. Aqui é onde mora o perigo, hein? Aqui é onde mora o perigo. Olha o reposicionamento, hein? Olha o timing do reposicionamento. Woody tá de AWP por ali. Vem o pecinho. Acertou o varado, mas não finalizou. E aí? Também saiu o miado da trocação. Agora é só Forrester e Elian. Mas, meu amigo, é Forrester e Elian, velho. É Forrester e Elian. Eles jogam muito. Três jogadores views, um EBR ainda. BRN, Zan. Tá na cara do perigo. Tá na cara da oportunidade. Mas o Deus do CS, será que ele vai dar esse aqui pra ele? Ele vai. Não vai. Ele não vai. Elian X2. Molotovs. Molotovs. Jogando com o BRN que tá vindo aí do Academy, cara. Cara. Não dá pra reclamar, mano. Não dá pra reclamar, ó. Quatro contra três. Meu amigo, Elian acertou um varado no pé do Woody ali. Dá pra buscar esse aqui, ó. Dá pra buscar esse aqui, ó. Eles estão deixando a gente sonhar, velho. Eles estão deixando a gente sonhar. Olha o Turton trazendo o Krad também. Três X2. Agora foi eliminado o Woody por ali. Agora ele já tem informação dos dois jogadores do MIBR. 2X2. 2X1. 2X1. Elian contra Turtle. IBRN. Deleta ele, cara. Deleta ele, Turtle. Deleta ele, Turtle. Esse round tá perigoso. Esse round tá perigoso. Temos uma decisão a ser tomada, ó. Foi espotado por ali. Já sabe que é Zig Zower. Não vamos abrir na Zig Zower do Elian. E aí vem o BRN. O kill do Boltz também. 4X2. MIBR vai ter que acelerar. Agora tem jogador vivo ainda. Os dois estão na rampa. E lá vem o Voltário. BRN, melhor dizendo. Fica de costa pro BRN. Senta na gaiaia, Marreco. Primeiro kill é do time brasileiro. O Boltz tá esperando. A mula vir. A mula vai passando. Olha o pontalho. Conseguindo aqui o completamente cego. Apesar disso, entrou na rosquinha ali o laque. E agora eles estão vindo pro bombe da A. Cara, é um retake duro. Indo pro MIBR, hein. 5 contra 3. Já tem aí todo o espaço do bombe dominado. O time da Intropic. E aí vai ter que se articular bem o time brasileiro. Vem granada de todo lado. O Woody vai tentando a primeira pescada. O Elian tá por ali. O BRN já traz a primeira kill. O problema é o Elian. Foi eliminado. Tá sozinho lá que no mundo não tem arma. Já viu. Já foi explotado. Meu Deus do céu, cara. Olha a vida dos jogadores, cara. Jogando de igual pra igual, cara. A gente sofreu no lado TR porque esse mapa é full CT, cara. E a primeira kill vai acontecendo pra cada lado. A segunda também. O Existe trouxe dois. Mais dois jogadores do MIBR foram eliminados. Crad está vindo por ali. Desconfia. 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 Turtle vai trazendo mais um. 3x2. Agora é só juntar. Lá vem aí o time da Antropic. Nicole Beck e Elian, hein. Os dois mais brabo do outro lado. É rush A, meu amigo. É rush. Meteoro. Agora não vamos precisar se dar A, hein. Vai se movimentando por ali. E o Existe já levando o primeiro, o segundo. O terceiro entra na mira. E o Existe. Quatro kills. E vai pro Exe. Exe. Vem entrada agora no bomb site da B, hein. São dois jogadores do MIBR por ali. Entrada difícil. Lá vem o Crad. Já foi explotado. O Turtle consegue a primeira aqui. A vingança vai acontecendo. O Woody tá por ali também. Não. O BRN consegue escapar vivo. Mas o Elian cobra o Woody. BRN não consegue fugir. Dois jogadores vivos aí no pro MIBR. Uma execução perfeita da Intropic no bomb site da B que a gente não esperava, cara. Os dois jogadores tinham um posicionado ali pra marcar a rampa. O outro no escuro. E aí, meu amigo. Quando veio aquela flashbang, não deu tempo nem de fazer o anti-rush. Não deu pra segurar com o Molotov. E não deu pra fazer nada, velho. 4x2. Mano, não é possível que tenha um pixel ali que dá pra você ver o cara atrás da madeira, cara. Não é possível que tenha um pixel aí, né. Tá. Vamos tirar a arma deles. A gente tem dinheiro? Não tem dinheiro, né. Tem, mas não tem. Tem. Tem dinheiro. Dá pra comprar. Tudo bem. Tirou uma arma aí, né. Aqui o moral. Mas já é aqui o do Crad. A primeira eliminação vai pro time da Entropique. E é drama, meus amigos. É drama. Mas a gente tá tentando. O Bolt já traz aí. O Elian que tava de AWP no meio. O Elian tava dormindo, meu parceiro. Vem a execução pelo jeito. Pro bomb site tá bem, hein. Vai chegando o Boltalha por aqui pra recompor a defesa. Tem gente entrando. O Bolt consegue trazer de volta. 3x3 aí. O time da Entropique é atrasado pelas Molotovs. Mas vai finalmente crescendo. O Turtle tá bem posicionado ainda. Turtle pra trazer o primeiro e o segundo. O Forrester tá sozinho no mundo agora. 2x1. O round ainda não tá decidindo. É Forrester contra Turtle. Contra Exit. Vamos ver o que vai acontecer, cara. O Turtle meteu louco já. Já meteu louco. Vai tentando pegar informação. Não explotou, velho. Meu amigo. 37 segundos, cara. 2x1. Pra cima dele, cara. Pra cima dele, Turtle. Vai pra cima dele! Brasileirinho! Fique de quem é MD1, cara. Boltz. 5x4, mano. Desconfia da B, guys. Desconfia da B, guys. Desconfia da B, guys. Vem entrada da Entropique. Meu amigo. E aqui a gente vai pro tudo ou pro nada. Três jogadores brasileiros aqui no Bombsite. Smokezinha do Turtle vai ganhar um pouco mais de tempo pro MIBR. O problema é o escuro. O problema é o escuro. O Wood tá por ali. E aí eles são paludos, cara. Olha o Nickelback. Vem a execução agora. Turtle bem posicionado. Vem entrada agora. Ele já vai levando o primeiro. Turtle do céu no meio da Smoke. Consegue mais um kill. E agora o Crad está sozinho no mundo. E aí? É ponto do BBR. Timbada aí pra recomeçar a partida. Porque ele sabe que o momento era nosso, velho. Nossa Senhora, varado do Turtle. Mas acabou sendo eliminado pelo Elias. O Bomb da B, já é dele. C4 vai sendo plantado aí, ó. Vai chegando por ali o Boltz. Vai conseguindo trazer aqui o Boltz. Consegue aqui o BRN. Ele traz mais um. Deixou minhado o Lack ainda. O problema é que o Nickelback joga demais. Mas queimou o Lack ainda, hein? Queimou, meu amigo. É 2x2, cara. Só acaba quando termina. O Woody vai conseguir dar o clear agora no escuro. E a Smoke vai impedir ali. A visão dos jogadores tem que abrir junto. Bangor abriu junto. Defusa direto, cara. Defusa direto. Que beleza. 2x1. Defusa. Ele vai chamando. Os outros já estão preparados para entrar. Round difícil, hein? Round difícil. Vai passando primeiro. O Turtle consegue aqui. Mas é vingado. 3x3. Dropou a C4. E o tempo é curto, meu amigo. O Boltz vai chegando. 3x2 agora. Joga no tempo. Joga no tempo, o MIBR. Está sozinho o Crud. E aí, meu parceiro. O que você vai fazer? Plantou. Não plantou. Está maluco para pescar ali da base. E o Lack passando na Smoke. Na posição muito forte. Vai abrindo. Vai trazendo o Boltz. Vai trazendo mais um. Sonhar não custa nada. Mas querer fazer 3 pontos em cima da Entropica é brincadeira também, né, cara? Querer fazer 3 pontos em cima do... A diferença é que a gente também fez 5. No segundo metade, a gente também fez 5. Cara. Só vamos ver, né? Calmou. Calmou. Era jogada rápida do MIBR aí. Era jogada rápida. O BRN deixou meado o Crud ainda com metade da vida. Mas agora que a gente sofreu esse abalo aí de perder o primeiro jogador é acalmar, velho. Olha só. Reposicionamento de mira do Nickelback, mano. Não é possível, cara. Ele passou direto da posição e puxou o mouse para a esquerda. 5x3 ainda. A gente ensaiou entrada nesse bomb site da B. Mas aí, tudo bem, né? Tudo bem, ó. Vim chamando a atenção aqui para o meio. O Boltz tem o Wood tentando pescar. Vamos trabalhar essa W, hein? Vamos trabalhar essa W. Ué. O maluco... Ah, ele está colado na parede, mano. São três jogadores CTs aqui no bomb da B, ó. Nossa senhora. O Boltz consegue a vingança, mas agora está sozinho no 4x1. Boltz, pega uma skillzinha aí, cara. Pega uma skillzinha aí. Trabalha seu frag. Nem precisa ganhar um round. O que está aí, cara? Troca de varadas ali, né? Uma briga de varada aí no bomb site da B. E agora vamos tentar pescar no meião. O Wood vem flash bingo lá que vai abrindo. O Wood estava cego, foi eliminado. Sem vingança aí para o time da MIBR, mano. Você vê que aí todas as jogadas da Intropic são friamente calculadas. Já vem passagem. Vem a passagem BRN. Consegue plantar. Cai mais um jogador. Já foi explotado também o Forrest, hein? Molotovzinha. Foi muito longo. A abertura vai vindo. C4. Não foi plantado ainda. 43 segundos. BRN. Cai, por último. Primeiro kill de novo aí para o time da Intropic. Agora 5x4. O Boltz saiu miado aí dessa trocação insana de balas. Tem o Nickelback aqui. Eita, porra. É para A, mano. É para A. A gente não estava indo para A. Agora a gente veio para A. O Bomb da A está meio que aberto, né? Tem jogador na rosquinha aí. E se a gente souber entrar no time perfeito aqui do Costinha... BRN foi explotado. Vamos para cima dele, cara. Sem medo. Vai, vai. Abre para cima dele. Rasga ele, BRN. Foi rasgado, cara. 5x2 aí. O sonho vai ficando difícil. Mas só acaba quando termina duas kills do Exit. Ainda dá, meu parceiro. 3x2. Agora o BR vem para tentar ganhar um round contra tudo. Contra todos. A C4 vai sendo plantada. Vai sendo eliminado. Mais um. 2x2. Crá de alien vivos. Exit. E Turtle. Já explotou mais um jogador. Olha o timing. Olha o timing do CS. E aí 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 Olha o timing do CS. Olha o timing do CS. Olha o timing do CS. Vamos lá.